Você está na presença do Rei dos Reis, aleluia, mas o que ele é? Deus, Deus Santo, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui, o maravilhoso Senhor, o Teu amor nunca falhou. Não tenho palavras para expressar ou descrever a Tua glória como prova do meu amor e seu Tidão. Levando as mãos de Ti, o Deus, e nas Tuas mãos, igreja do Senhor, e clame, clame a glória, glória, dizendo que não achando como Ele. Aleluia, glória, 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 Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. Não tenho palavras para expressar o quanto eu dependo de Ti. Deus Santo, Deus Santo, engrandeço e exalto ao Teu nome. É o meu fim e dizer o quanto eu te amo Você é digno de toda, de toda glória E é digno de todo louvor Não sei porquê me amar, se eu não sei É misericórdia por me divertir Porque sofreu e morreu por mim Na cruz, na cruz do Calvário Mas eu dou graças a Deus E te rendo louvores Meu coração dorma e diz E te dão todo louvor Maravilhoso, glorioso, justiça E glorioso, vencedor em tudo É extremante, curador, libertador Escutivo e defesa Torre e forte, amigo em todo o teu Foi de potência, foi de presente É quem me levante bem Amor e amigas É Senhor da minha vida Salve Deus, quando eu creio Quando eu creio É quem pode amar Glória em nós, pois tudo sem o sol Glória em nós, vencedor em tudo Amor e amigas Cureda por Deus, quem me levante Amor e amigas Torre e forte, minha vida Em todo o teu Amor e amigas E proteção e prefeitos É quem me levante No meu coração bem É Senhor da minha vida É Senhor da minha vida Salve Deus, vem do teu nome Oh, eu, meu nome Amém. Amém. Amém.